Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês como aumentar o limite do cartão de crédito Nubank atendendo a milhares de pedidos, como fazer Leandro para conseguir aumentar esse limite desse cartão é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje gente, várias pessoas do canal perguntando para mim Leandro, me ajuda a aumentar o limite do meu cartão Nubank então eu vou mostrar para vocês com uma explicação fácil, rápido, para você entender bem direitinho então vamos lá pegar o gancho do que o Nubank mandou para mim gente, para conseguir os limites do cartão Nubank primeiramente você precisa de fazer o cadastro, solicitar o cartão, passar pela análise de crédito Nubank e assim você ter o cartão na sua casa o cartão você recebendo ele, lógico que ele vem com um limite baseado na análise que eles fizeram comportamental do seu CPF então eles atribuem o limite para o seu cartão agora eu já estou com um mês, dois meses, três meses, quatro meses, cinco meses, um ano, dois anos para o Nubank e meu limite não aumenta por nada e se aumenta, aumenta um pouquinho então eu vou explicar para vocês como eles fazem para analisar aqueles que já conseguiram melhores limites então vamos seguir a análise que eles fazem para a gente entender um pouquinho no aplicativo do Nubank você observa que eles deixam uma opção para você vão entender que você tem 300 reais de limite e eles fazem uma análise e acham que o seu limite precisa subir um pouquinho então eles colocam uma reguinha onde você puxa esse limite conforme eu mostro na tela do vídeo e você pode aí ter um limite maior baseado ao análise que o Nubank fez para você bem, primeiramente o Nubank ele faz duas análises uma para evitar inadimplência e outra para evitar a fraude então baseado nessas duas que eles fazem para evitar essas duas ocorrências que podem acontecer então eles fazem uma análise geral em seu CPF através de score de mercado e score interno o Nubank busca no mercado várias fontes sendo elas, Serasa, Boa Vista, SPC Brasil eles buscam se você tem consultas, se você fez tentativas de compras se você teve tentativas de compras em negado em outros lugares se você tem cliente de alho, se você tem contas em aberto se você está endividado então ele busca todas as ferramentas que é possível de mercado e traz para a sua análise eles estão agora também, é quem tem e-mail e tem o cartão do Nubank que é um bom pagador e esse bom pagador indica a você também entra com análise eles têm três perfis de aprovação do cartão no caso é o ruim, irregular e o bom sendo que o cliente ruim, que é o vermelhinho eles negam e pedem para que seis meses tenha solicitado o cartão depois ele tem o regular, que eles pedem aí o prazo o cliente regular, eles dão 90 dias para tentar pedir o cartão e o cliente verde, eles aprovam praticamente imediatamente, até 10 dias o cartão é aprovado aí aí o limite, que é um dos problemas porque ele aprovou você baseado na análise que eles fizeram para aprovar o cartão e não faz uma análise para aprovar o seu limite nesse caso você busca maiores limites como que eu consigo então ter maiores limites? o Nubank, ele avalia o seu comportamento de compra o cartão, então, você tem lá mil reais de limite no cartão Nubank você compra 800 reais por mês, paga à vista, você não parcela você compra no mês seguinte 300 reais, paga à vista, não parcela então, conforme o seu comportamento de mercado que você tem aí no mercado mais o que você faz com o seu cartão Nubank eles vão analisando, analisando e falam olha, a cada três meses, por exemplo eu vou aumentar o seu limite se você mantiver o comportamento assim então, você vai puxar a reguinha lá do celular e vai tentar pedir aumento não conseguiu? então você vai entrar no chat Nubank e pedir para a atendente verificar o seu limite eles vão dar uma olhadinha lá e falar olha, nesse momento não está sendo possível porque está sendo feita uma análise aí do seu cadastro então, tem essas duas formas aí de você puxar a reguinha do celular aí e aprovar o limite já pré-aprovado ou você pedir pelo chat para que eles analisem o seu cadastro mais uma vez tem casos que eles pedem comprovante de renda e você enviando comprovante de renda ajuda tem vários casos aqui no canal de pessoas que foi pedido o comprovante de renda mandaram e o limite aumentou novamente a dica que eu dou para vocês é usem o cartão Nubank quem tem o cartão e quer maior limite usem bastante o cartão usem ele como se fosse o seu principal quer mais limites então, utilize ele como principal usem ele todo mês direitinho paga em dia pague em dia não parcele não pague em rotativo tudo isso vai te ajudar a conseguir maiores limites isso é a sequência de um padrão normal agora, tem casos que nem fazendo isso consegue limite por quê? porque você já tem outros cartões sendo usados e o Nubank também analisa isso então, faz direitinho esse papel aí pague suas compras em dia não parcele não se endivida não se endivida para que o Nubank consiga fazer uma análise boa sobre o seu cartão e aprovar melhores limites para você mas Leandro, eu faço com isso que você está falando e o meu limite não aumenta de jeito nenhum olha, é como eu falei para vocês eles vão fazer análise de mercado vão fazer esse histórico que eu falei para vocês buscar no Serasa, no Boa Vista no SPC, o que está acontecendo no seu CPF porque o Nubank tem uma tecnologia muito avançada então, não tem como você falar que não tem isso se eles têm acesso a isso então, fique atento a isso a melhor forma de conseguir limite é você ser um bom pagador sendo um bom pagador comprando para grindir não pagando rotativo e não parcelando é a melhor forma quando eu falo não parcelar não é comprar um celular parcelado 10 vezes, não eu estou falando parcelamento é que você comprou em 10 vezes celular não é esse parcelamento que eu estou dizendo eu estou dizendo no parcelamento que você não consegue pagar o celular vamos supor que você veio em 10 vezes não conseguiu pagar esse celular aí você vai falar eu quero reparcelar o reparcelamento que é um problema porque você não conseguiu parcelar exemplo, pagar 10 parcelas de 150 você vai conseguir pagar 10 parcelas de 200 é isso que eu estou falando aí acaba endividando o cartão e perdendo o Nubank também então, para aumentar o limite só tem uma forma tá? pagar em dia suas contas tá certo? essa é a melhor forma de tudo pagar em dia suas contas certo? um dia de atraso não é em dia dois dias de atraso não é pagamento em dia tá? pagar em dia é pagar em dia eu espero ter conseguido é com esse vídeo trazer a informação que vocês estavam esperando vamos para os abraços então gente que maravilha né? vamos dar um abraço então hoje para Isa Firmino Cachoeira de Itapemirim Espírito Santo um grande abraço para você Isa Alain Danilo um grande abraço meu amigo Marcos Aparecido Santos Ferreira um grande abraço para você também tá certo? gente eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus Música Tchau, tchau.